Olha se a gente encontra alguma coisa legal no caminho Os caras tão assaltando a moça? Que isso? Não! E eu vou brigar com a moça também? Que isso? Não! Não moça, eu não quero te bater não, mano Não, cara Salve, salve galera, beleza? Aqui fala CK E hoje a gente tá aqui pra começar a nossa World Tour do Street Fighter 6 Eu quero trazer pra vocês a World Tour completa Todos os pedaços e tal Vale lembrar que aqui a gente já tá continuando do final do que a gente teve na beta Não tô repetindo o conteúdo que teve lá Só vai ter a luta do Luke de novo E o que acontece aqui no começo? Só tutorial básico Eu sou um aluno dele Ele vai me ensinar a lutar E a gente tá ajudando o Bosch ali O Bosch tá participando com a gente E a gente vai seguir carreira por aí Junto com ele Aparentemente a gente vai ter que se ajudar pra crescer, conhecer mestres e tudo mais Mas vamos começar aqui Eu vou lutar contra o Luke agora Vocês estão se adaptando bem à cidade? Andaram ganhando experiência prática nas ruas? Treinador, estamos mesmo ficando mais fortes, correndo de um lado para o outro? Está duvidando da sabedoria de seu bom velho sensei Luke? Beleza, então vamos testar a força de vocês Beleza, vamos lá Nossa, é verdade, eu tô nível baixo Eu não upei Eu preciso upar E aí eu vou fazer alguns cortes durante o vídeo Quando eu for parar pra ficar farmando XP Porque isso é uma coisa importante do game, ó Vamos lá Nossa, toma Nossa, o Luke vai me dar uma surra Toma, Luke Nossa Nem me sentou a defender ainda o Luke Nossa Nossa, tomei Bom rolê Eu e o Bosh Ele é muito forte Talvez se eu tivesse upado, beleza Mas não, não upei Já começou Boa, Luke Arrebentou a gente Beleza Então, você pode ver as cidades, ver os lugares, o que é o turismo E depois você volta com a competência para ir de lado a lado com o seu amado Oh, Luke É, não dá, não dá pra tratar da coisa Eu tenho que fazer isso Estou certo? Se você quiser fazer isso nesse mundo Você tem que fazer o que você pode Brindar como louco E não me deixe Não por um segundo É isso A rua até o topo é longa Mas Você tem que fazer isso um passo em um tempo Beleza Esse primeiro passo que vocês dois tomaram agora Bem, é algo que você tem que ser orgulhoso Mano Vocês dois são grandes estudantes Beleza Beleza Vamos lá Beleza Assuciou-se Agora a gente liberou o primeiro chefe O primeiro estilo de luta Que é o do Luke Sim Ah, você sabe o que? Você faz uma boa equipe Eu não acho que seria a pior coisa para você fazer para levar o mundo juntos Absolutamente Fazer um treinamento como nós fizemos no gym e em torno do metro Vamos lá Os dois de vocês podem ir e viajar o mundo Vamos lá Nós realmente conseguimos nos conhecermos E nos levamos a todos E nos levamos a todos Seriamente Você vai ter um prazer Desculpe Desculpe Eu não posso Eu preciso ser forte e preciso ser agora Agora Eu não sou como você Eu não posso ir em torno a tratar isso como um jogo Bosh Vamos, coach Eu estou terminando com o curso Eu tenho coisas que eu preciso cuidar Mas, você está certo Isso me deu confiança Obrigado A única luta acabou em um treinamento Eu gostaria de ter um rematch Você vai lutar sozinho A gente vai Cada um para o seu caminho Ou depois a gente vai se enfrentar Essa toda pode acabar deixando ele mal das pernas Vamos torcer para que ele não termine arrumando dor de cabeça E algo me encrenca por aí Como sempre meu personagem não fala nada Você já é grande coisa com o professor O chefe falou Acho que o Tadinho me botou para dar umas aulas Para me acalmar um pouco Eu estou me esforçando para valer Mas, talvez, meus métodos Enfim, a aula de hoje acabou Vou entrar em contato contigo Usando este treco aqui Tá bom? Você vira Alice e diga que eu agradeço a ela pela ajuda Tá bom Beleza? Show de bola Show de bola É isso Beleza, vamos falar com a Alice Cadê a Alice? Alice? Tá ali, ó E aqui, de fato, é o final da beta Vamos lá Você vai ter aqui para agradecer Tal... Ficar mais forte Agora eu entendo Ficar mais rápido Acho que aprende rápido, não é mesmo? Admira a confiança e tenha cuidado para não se meter os pés pelas mãos Então, hipoteticamente, vamos supor que alguém Tivesse uma lista de instruções passo a passo sobre como ficar mais forte Se seguisse as instruções à risca, você ficaria contente com o resultado? Provavelmente não, né? A força é algo que todos nós temos que encontrar por conta própria Para encontrá-la, você precisa falar com outras pessoas assim como você está fazendo agora Procure lutadores dignos de serem chamados de lendas Peça para treinar com eles Absorva toda experiência que puder Eu aprendi meu estilo, por exemplo, com uma lutadora chamada Chun-Li Hum... Estar procurando alguém para te guiar e arrumar a sua força Pode valer a pena seguir para a Chai Natal e encontrar Chun-Li E aprender o estilo dela Beleza, vamos lá Esse bonézinho ridículo Mais uma aí Beleza Toda estrada leva... A luta está... É... Você vai ganhando milhas E aí pontos chamados de milhas são ganhos ao longo do jogo Por meio de diversas ações Uma notificação aparece ao ganhar milhas As milhas são usadas para continuar depois de uma derrota Entendi O mundo ao seu redor A cidade contém uma abundância Tem um monte de coisa, comida Ônibus para pegar Pessoas para falar Coisas para comprar E tudo mais Agora, novos itens estão disponíveis na loja Você pode conferir os itens pelo mapa Capítulo 2 Desbloqueado Vá a Hong Kong Chinatá Beleza Agora a gente tem aqui, ó Show Tem o boné das ruas Eu vou tirar Ah, ele aumenta... Aumenta meu dano, né? Mas vamos ficar, né? Golpes especiais A gente tem aqui A gente tem aqui Os... Flash em canon Tem o uppercut E são os que eu tenho, né? Eu ainda não tenho nenhuma super arte Aqui eu vou ganhando ponto para aumentar a força do soco Força do arremesso Força do ataque único Eu tenho quantos pontos? Três pontos Três pontos Eu vou aumentar a força do meu soco Pronto O princípio vai ser isso Depois eu vou liberar mais coisa E aí a gente vai vendo o que rola Tal, 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 beleza Vamos que vamos A princípio Vamos lutar Para a gente upar nosso mestre Vamos lá Como eu ainda não desbloqueei todo o estilo do Luke Eu não tenho todos os golpes dele Eu tenho uma variação de golpes dele só Né? Eu vou liberando mais com o tempo Por exemplo, especial Essas coisas, ó Upei, nova habilidade disponível, ó Acabei de lutar com o discípulo do Luke E eu ganhei Nível com ele Luke nível 2 Mestre, aqui, ó Falar com ele, aqui, ó Novas habilidades estão disponíveis Como que eu pego as habilidades do meu mestre? Como que eu tenho que achar meu mestre e falar com ele? É isso? Meu mestre não tá aqui, então É isso Você vai rodar o mundo inteiro Para ficar mais forte Daqui diante, não é? Normalmente não seria uma má ideia pegar um ônibus Já Natal é pra... Lá é difícil de não... Tá... Enfim, boa sorte aí Entendi, agora eu tenho acesso a ônibus também Falar Brasil Vamos lá, pontos de viagem Eu vou liberando pontos de viagem Depois a gente vai Já vou voltar com o Rafael aqui Sei lá, Alexandre Toma Bora Liberou mais coisas pra gente Nível 4 Mais pontos de estilo Vai bater no Mímico Vai fazer o Mímico falar na porrada Assim, eu não vou deixar todas as lutas Né? Do game Mesmo pra não ficar chato E o vídeo não ficar tão longo Tão absurdo Então eu vou dar umas editadas quando eu tiver upando Pra poder Deixar o vídeo mais dinâmico E deixar as lutas mais importantes Pra gente poder participar E coisas importantes, né? Liberação de skills Liberação de coisas Importantes em relação ao jogo Agora a farming de XP Essas coisinhas Eu não vou deixar Não sei que seja algo relevante Ou algo engraçado Beleza, vambora Vamos encontrar a Shuli A ver se a gente encontra alguma coisa legal no caminho Os caras tão assaltando a moça Que isso? Não! E eu vou brigar com a moça também Que isso? Não! Não, moça Eu não queria te bater não, mano Não, cara Foi um engano isso Ah, cara Que isso Que isso Agora eu liberei, pessoal Pra quem não viu A chamada Eu consigo chamar meu mestre Ó, tem uns bandido aqui Vamos lutar Nossa! Olha como eles estão me agredindo Calma aí Vou chamar meu mestre Só pra me ajudar Só pra gente ver como que é Ah, legal O Luke vai ajudar nós Legal, legal, legal Ele entra na treta Dá três porradinhas E a luta acaba Pelo menos foi simples Essa luta em si Essa é a Chun-Li? Não para de ser a Chun-Li, não Ora, ora Nunca tive por aqui antes Não para de ser a Chun-Li, não, galera Dá pra reparar só de olhar Mano, a Chun-Li tá meio esquisita aqui, hein? Eu não sei vocês, mas Essa Chun-Li aqui não é a mesma Chun-Li que a gente vê ali no banner Na luta não Essa é a outra Chun-Li, mano Irmã gêmea? Que isso? Ah, entendi É tipo No Instagram na vida real Entendi Aqui ela é a da vida real Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom, tá bom Ela vai me mandar pra uma missão Tá bom? Se estiver tentando dar um grau em você Tá bom Recompensas ganha Vence em condições especiais Tá bom É isso Entendi Eu acho que essa daqui não é a Chun-Li não Essa daqui é a discípula da Chun-Li, véi Ó Vá para a Chun-Li, se não eu teria terminado, tá ligado? Vamos lutar contra ela Eu tô achando que essa daqui é fake news, é fake news É um cosplay, é um cosplay Caí no bait Eu tô achando que eu caí no bait Chun-Li não seria nível 6, tá ligado? Sinto isso, sinto isso Calma aí, filha Você me enganou Vai tomar uma surra Ah, mas foi engraçado, foi engraçado Boa, boa, boa É isso mesmo, é isso mesmo Ela me enganou, ela me enganou Ela não é a Chun-Li não, de verdade Era só um bait, ó Mesmo porque a marcação da Chun-Li tá pra lá, entendeu? Vamos pra lá Chegando em China Town Agora sim Agora provavelmente a gente vai encontrar a Chun-Li de verdade, pô Que isso? Ah Ô louco Vem cá Toma Da hora Quem tá me ligando a essas horas da manhã? Oh louco Essa sim a Chun-Li de verdade, pô Não estou mentindo. Você está muito bem. Desculpa pelo problema. Por que não consegui ficar envolvido? Nossa, o personagem ficou um pouco estranho, né? Cara de psico. Meu nome é Chun-Li. Agora sim, essa é Chun-Li. Que isso. Entendi. Você está em busca de força, não é mesmo? Eu entendo bem esse sentimento. Tive uma longa carreira como lutadora. Tentei oponentes de todos os tipos. Inclusive inimigos poderosíssimos. Tipo Bison. Bison, como alguns chamam. Não sei lá. E amigos que ganhei no calor da competição. Só que depois de tantos anos decidi que era hora de dar um tempo. Entendi. Por isso vim para cá. Onde ensino Kung Fu. A comunidade. Não sei se você vai conseguir a força que quer. Mas vai ser um prazer ensinar você. Legal. Vamos começar ali, Fem. Vamos começar então. Vamos começar então. Vamos começar então. Vamos rápido. Vamos rápido. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos cá, tem muquinho, mas vamos lá. Fados da galera Insta Fados que por osmose Da hora Da hora, da hora Ha Ha Muito legal a cena Muito legal Associou-se Você se tornou o aprendiz da Shouli Ó Kioking Spin break, novo golpe Aprendi alguns golpes Use o estilo certo para você Vai lá, utiliza E aí eu posso trocar meus golpes Interessante Eu acho que é isso que eu vou fazer a princípio Depois eu vou upar a Shouli um pouco, né Estilo de luta Eu vou usar o estilo da Shouli Golpes especiais Vou colocar aqui Não consigo? Ah, tá Já tem aqui, já Entendi Ah, eu posso usar Vários golpes Entendi Entendi Tá bom, tá bom, tá bom Shou, 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 shou Tá legal Beleza Super arts Eu tenho uma nova super art Que eu posso usar o especial Do look Aqui Agora posso aumentar O número de golpes especiais Que eu posso selecionar Ou Eu posso aumentar O meu driver style Só que eu só tenho 4 pontos Eu não posso fazer nada Por enquanto Vou aumentar a defesa em geral Eu acho que é mais interessante Mestre Agora eu tenho um look no nível 8 Shouli no nível 1 Tá bom Fale com a Shouli Com os alunos da Shouli Tá bom Quem são os alunos da Shouli? Fala com a tia Com o tiozinho aqui Saudações jovem Tudo bem? Não se preocupe Não vou te julgar Não tem problema em algum Escolher mestres Sem pensar muito Até porque Treinar com toda a sua dedicação Sobre um mestre É aperfeiçoação O cara tá vendo Uma lição de moral É uma abordagem Tão boa quanto Criando laços Com seu mestre Entendi Fala aí Deixa eu falar com ela Vou te ensinar a treinar Que tal conversar Com alguns dos seus colegas É isso Eu vou falar com ele Na porrada Já que ele quer ficar Me dando liçãozinha De moral Nossa Que isso Da hora Toma Da hora Essa bicuda Eu gostei Toma Essa especial Então Vocilão Aprendi Aprendi O golpe Aprendi O golpe Aprendi O golpe No finalzinho Aprendi O golpe Que eu queria Boa Shuli Novas habilidades Disponíveis Pronto Tem que falar Com mais galera Vamos falar Com ela Olá Começaram a treinar Aqui Faz tempo Né Tá uma luta Vamos lutar Vamos lutar Vamos lutar Se quer lutar Vamos lutar Ah tá Usei a especial Já sei Da hora Que ele mistura Os estilos Tá ligado Aí fica Fica bem legal O estilo de luta Boa Toma Toma O que é show Deu pra perceber Nós dois Nós vamos A mesma forma Que estamos usando O estilo Da Shuli Essa parte Beleza Cara Entendi Vamo lá Se você preferir O estilo do look É só trocar de volta Tá Entendi Quer me ensinar Sobre o meu jogo Não é só que levou Uma surra Né Deixa eu falar Com ela Tô trabalhando Como investigadora Shuli viajou O mundo todo Mas toda vez Que visito Metro City Ela vem Faz questão De nos dar Um oi Aqui em China Town Entendi Já vamo lutar Já então É isso Atira um Deixa passar um O que é isso Filho Vamos ver Deixa eu ver Um negócio Eu tenho Eu tenho esses golpes Liberados Aqui eu Que da hora Tentando aprender Aqui É que Como eu tô focado Mais em soco A Shuli Foca mais em chute Então não seria Um estilo muito bom Pra ela não Ok Por hora Vou te treinar Que tal conversar Eu conversei galera Cadê a Liffen Eu acho que é com ela Que eu tenho que falar Né Meu nome é Liffen Acho que eu também Conto como uma Das alunas Da Gigi Mas passaria Eu fui a irmã mais velha Ah Ela é irmã mais nova Mas não Não que a gente Seja da mesma família Ah Não é tão Irmã mais nova Assim não É só pela Tá Eu só Ando junto E tiro proveito Do jeito irado Que ela tem E do dinheiro Que ela tem Nossa Aproveitadora Vamos lutar contra ela Vem Ó Nível 12 também Olha Nossa filha Toma um soco Na boca Ela me arrebentou E eu nem vi Tá ligado Tomei dano Dano muito alto Desistir Vou desistir Eu não tenho milhas Pra isso Não tenho milhas Pra levantar não Nossa Eu voltei lá atrás Ah não Beleza Ganhamos Ganhamos dinheiro Ganhamos fama Ganhamos tudo Fale com a Chun-Li Vamos falar com a Chun-Li E aí Você foi oportunidade De falar com os outros alunos Saber como é a vida de aprendiz Sim Eu sei que você está tentando Dominar o seu estilo No momento Ah O meu estilo No caso dela Mas eu não tenho certeza Se você vai se adaptar As minhas técnicas Ou não Se você pode descobrir O estilo Que vou Tá Eu percebi Eu não gostei muito Do estilo dela não Eu acho que eu vou trocar Vou acabar pegando o outro Nunca vi Levar treinamento Tão a sério Lifen Cala a boca Se não sou eu levar Uma surra Nada Tá te olho na Lifen Pra mim Tá bom Ficar de olho com ela Ela também é bem talentosa Mas acho que ela Carece de propósito Entendi Você pode servir De inspiração pra ela Tá bom Show de bola Show de bola Pare com a Lifen Se eu falar com ela De novo Será que ela vai Liberar coisas Assim como o Luke Não Não vai Fala com a Lifen GG Uma gang A canastra Dos canários Dos canários Nossa Tá Acho que eu Que nome horrível Acho que tem A ver com as caixas amarelas Que eles Estão usando Na cabeça Seja qual for o caso Eles tem atacado Pessoas aleatoriamente Eu percebi Eu já fui atacado Se você está Atrás de uma boa oportunidade Por suas habilidades A prova Tá bom Vamos cortar Bora Ah Da hora Mas agora Você pode chegar Legal Legal Caixa amarela De papelão Na cabeça Não tem como errar Chegar dando um chute No cara De caixa De papelão Na cabeça Tá bom Ô filha Já volto Pra lutar Contra você 2P Vamos lá A missão É ganhar Desses caras Aqui Vamos lá Como que eu uso O spinning kick Aqui Após aqui Achei Toma Aí já dá Um engage Na luta Tô tentando A prender A prender O golpe Dela Mas não Tá saindo Tá ligado Não sei se tem Que equipar Alguma coisa Quem é você Pô Estava invadindo Nossa área De novo Vamos lá Vou arrebentar O outro Money ali Toma Toma Vai tomar Vai tomar Um engage Acabou Primeiro soco É isso Sem chance Sem moral Bandidinho Da caixa De cabeça Aí qual é A gente Toma Gangue Em crescimento Matando Um leão Por dia Pra tentar Porque as pessoas Estão Tudo querendo Puxar Nosso tapete Porque Mano Vocês São do mal Vamos lá O vilão Toma What am I gonna do O mundo real Não é um mar de rosas Vício Pega bem As pessoas Tentando virar Perro de qualquer Uma cidade Ô louco Qualquer um Não Ó Tem que subir Aqui Interessante Ah Posso usar Golpes Legal Tem gente Aqui em cima Fazendo o que Legal Legal Chefe Olou O cara Defendeu O cara Defendeu Beleza Tá bom Nossa Não encaixei Um combo É que a mistura De estilos Dá uma quebrada No ritmo Sei lá Pelo menos Eu Tô tentando Encaixar uns golpes Da Chun-Li Junto com O do Luke Não tá rolando Tá ligado Ela tá Ele tá usando Usando o golpe Do Luke Mas não tá usando O golpe Da Chun-Li Ah Agora sim Interessante Aprendi a usar O Spinburn Kick Pelo menos Nossa Toma esse golpe Tem gente Usar o golpe Action Moment Toma Tomou né Quebrei Com a defesa dele Nossa Eu upando Muito Um golpe De soco E aí Eu chego Tô usando Um estilo De chute Forte Tá ligado Mas ganhamos 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 Show 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 O Boru Tá nível 4 ainda Não faz nem sentido Esse mas tá bom Ô Oroco Do cara De antes Um tal De Bosch Ah O Bosch Vem aqui Faz pouco tempo O negócio Tá fazendo Agora Deixou Esse cartão Cair Opa Temos Mais pistas Sobre o Bosch Só que Era digital De Bosch Mas ele Botou Pressão Na gente Pra obter Informações Sobre A Mad Gear E depois Vazou Você já ouviu Falar deles Né Eles são Uma das Gangues Da cidade Bosch Queria saber Onde eles Fazem Negócio Eu ouvi Falar Que a Mad Gear Tá se Relacionando Com uma Organização Graúda Pelo que parece O Bosch Quer Passar a mão Em qualquer Grana Que ele Puder Que esteja Rolando Esse processo Ô É louco Aí falei Pra ele Claro Se ele Quiser Balelel De boa Bicho Eu tenho Que salvar O Bosch Porque o Bosch Vai se meter Em confusão Né O acordo Vai rolar A noite Num beco Lá no centro Parte sul Por que você Por que você Não cola Quem sabe Você não Precisa Ô Loco Entendido Boa Missão Concluída Agora você pode Jogar Alvo de Kung Fu Em uma nova dificuldade Passeio Passeio Capítulo 2 E show De bola Capítulo Tranquilo Agora a gente tem Informação Onde o Bosch Tá Eu vou Encerrar Esse vídeo Pra que a gente Já se vê No próximo Que eu vou deixar Aqui do lado Com o capítulo 3 Muito obrigado Por assistir Esse vídeo A gente se vê lá Grande abraço Valeu Falou É nóis Fui